Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui, como vocês viram, eu vou fazer um unboxing Um unboxing de alguns recebidos e de algumas comprinhas da Amazon E é, de fato, o maior unboxing aqui do canal Eu tenho a minha lista de desejados na Amazon E eu sempre fico de olho aí, né, nas promoções Então, durante o mês passado, eu fui comprando, aos poucos Alguns livros, né, que estavam aí com precinhos bem legais O livro mais caro que eu comprei aqui, acho que foi R$48, R$49, não tenho certeza E quando chegar o momento dele, eu vou mostrar O restante foi tudo na base de R$20, R$30, alguns até menos que isso E antes de começar a abrir essas caixinhas, eu não sei se vocês me acompanham aqui Mas, recentemente, eu liberei um vídeo contando sobre o meu novo projeto Que é o Samantha Bellet Show Eu decidi criar o meu próprio talk show Então, se você ainda não viu esse vídeo, por favor, vá assistir Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card Então, terminando esse vídeo, gente, vai lá ver É um projeto muito, muito, muito especial E eu espero, de verdade, poder contar com vocês Além disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like Já ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos E, é claro, também me siga no Instagram e no Twitter pra ficar por dentro de tudo E se por acaso você tiver interesse em comprar qualquer um dos livros que eu mencionar aqui no vídeo Ou qualquer outra coisa na Amazon Não deixe de utilizar o meu link, que também tá aqui na descrição E você comprando pelo link ajuda bastante o canal Eu, como ainda sou um canal pequeno, não tenho muitas visualizações Eu ganho pouquíssimo do YouTube E, na verdade, eu demoro muito pra ganhar alguma coisa do YouTube Então, quando eu peço pra vocês comprarem pelo link É, de fato, uma maneira de eu estar recebendo algo pelo conteúdo que eu tô produzindo por aqui Então, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não esquece do meu link Recado dados, vamos começar a abrir os pacotes Eu tenho aqui oito pacotes e dois deles são de editoras Então, eu vou começar por esses Antes de começar a gravar o vídeo, eu já dei uma facilitada aqui, gente Já tentei abrir um pouco, porque eu sou uma pessoa muito desastrada E eu sou péssima em abrir pacotes Então, eu tentei dar uma facilitada, né? Vamos ver se rolou mesmo Esse aqui é um pacotinho da Intrínseca É o primeiro pacote dessa editora que eu recebo E, na verdade, esse aqui eu pedi pra eles Porque eu vou fazer uma leitura com a Ray do canal de livro em livro E a gente vai fazer uma discussão no final desse mês Com outros youtubers lá no canal dela Sobre este livro aqui, Mallory Que é do Josh Mallerman e a continuação da Caixa de Pássaro Então, se você também tem interesse em ler Mallory Aproveita pra ler esse mês Porque no último final de semana, no último domingo de agosto A gente vai fazer a live lá no canal da Ray Pra discutir essa leitura Então, é um livro que eu tô doida pra ler Porque eu realmente amei Caixa de Pássaros Tô um pouco receosa assim Porque, né? A gente acaba sempre ficando desse jeito quando tem continuações Mas, de certa forma, eu tô bastante animada O segundo pacotinho é da editora Pipoca e Nankin E esse aqui é um dos lançamentos que eu mais estava ansiosa pra receber Se você viu meu vídeo da tag do 50% Eu mencionei esse livro lá, né? Que era um dos mais esperados, essa HQ Então, vamos abrir Como vocês estão vendo aí, é grama Da Keun Suk, Gendrik Kim Provavelmente pronunciei esse nome errado Ela é uma sul-coreana Eu vou tirar aqui do plástico Porque eu tô muito ansiosa pra ver essa edição E vou mostrar aqui pra vocês Esse quadrinho aqui, gente Ele vai falar sobre o mesmo assunto que é tratado no livro Herdeiras do Mar E quem me acompanha aqui no canal sabe que foi um dos meus livros preferidos da vida E um dos melhores aqui Ou se não o melhor, né? Desse ano Que é sobre as mulheres de conforto, né? Que são mulheres que foram escravizadas sexualmente durante a Segunda Guerra Mundial E a Coreia, né? Nessa época estava sob o domínio do Império Japonês E foram, então, os japoneses que fizeram essas atrocidades com essas mulheres Com essas crianças, adolescentes Então, e aqui em Grama Ao contrário de Herdeiras do Mar Que é uma história fictícia Grama é uma história real É uma biografia De uma das meninas, né? Que, enfim, foi escravizada Então, peraí Que hoje em dia, né? Essa menina, claro, é uma senhorinha Que eu também falei sobre ela no livro No livro, não Na resenha que eu fiz sobre Herdeiras do Mar Então, se você não viu ainda a resenha Vou deixar também no card aqui pra vocês irem lá conferir Como sempre na edição do Pipoca, né? Que tá maravilhosa Essa biografia aqui é da Oxon Lee Que eu não tinha falado o nome dela antes aqui, né? Da vovó Que eles já chamam de vovó E, meu Deus, olha essa maravilhosidade Tirando a sobrecapa Tem essa capa maravilhosa embaixo E aqui na capa, na frente, é a Oxon Lee Ainda jovem E atrás é ela, já bem senhorinha E, gente, eu tô, assim, numa ansiedade pra ler isso Que vocês não fazem noção Eu tenho certeza que eu vou sofrer demais E eu espero vir contar aqui pra vocês O quanto antes sobre essa história Sério, eu tô apaixonada Editora Pipoca e Nanquim Obrigada demais por trazer essa obra E trazer com tanto capricho assim Acho que é um dos livros, um dos quadrilhos mais bonitos Que eu tenho na minha estante Lembrando, gente, o link da compra vai estar aqui na descrição E como vocês puderam ver, né? Vale cada centavo Agora sim, vamos começar com as minhas compras da Amazon, né? Primeiro pacotinho, então Pelo jeito veio um livro aqui Vamos ver qual que é Esse aqui é o Conectadas Da Clara Alves Que eu também já tava pra comprar há um bom tempo E tava com uma promoção ótima do livro físico E o e-book também Tá bem baratinho Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar Ainda vai estar, né? Mas se eu fosse vocês dariam uma olhada E é um romance LGBTQIA+, Super alojado da editora seguinte Tô bem, bem, bem curiosa mesmo pra ler Próximo Acho que também há um livro aqui dentro Ai, meu Deus Esse aqui eu também estava ansiosíssima Ele faz parte do clube de leitura da Reese Witherspoon Que é um lugar bem longe daqui Da Delia Owens Esse livro aqui, gente Eu nem sei direito o que esperar, entendeu? Eu só sei que as minhas expectativas estão altas Eu não sei se tá dando direito pra ver Por causa da luz e o plástico Mas se eu for tirar cada plástico Vai demorar muito esse vídeo Então espero que esteja dando pra ver E se você já leu esse livro Me conte aqui na descrição se você curtiu Mais um, mais um, mais um Vamos lá Ai, meu Deus Esse aqui eu tava muito animada Eu comprei Por influência de Melina Souza, né? Do canal Tio If Mel Que é a HQ Sheets Da Brenna Tamler Essa aqui que foi a compra mais cara Que eu fiz Que eu disse que tava uns 40 e poucos reais E eu vou deixar ela pra ler Durante a maratona de Halloween Né? Se vocês não sabem Vai acontecer a maratona de Halloween Fiquem ligados E já vão separando aí a tibiar de vocês Esse aqui eu vou abrir Porque eu preciso ver, né? Como que é as ilustrações Então essa HQ Meu Deus, eu amei essa capa Tem o verniz localizado E como vocês podem ver, né? É uma HQ em inglês Nossa, as cores são muito lindas Essa paleta de cor Amei E tô cada vez mais animada pra ler Sério Apaixonada E realmente tava com preço ótimo, né? Por ser um livro em inglês Que bom que a Mel falou no Instagram Sobre ele E eu pude aproveitar a promoção Agora, esse pacote aqui Vamos ver Ele tá maior Não sei se é um livro Uma HQ, na verdade Ou se é outra coisa Vamos ver Ah! Nesse pacote aqui Tem três livros O primeiro deles É Olhos da Água Da Conceição Evaristo Se vocês me acompanham aqui Vocês viram que eu me apaixonei Pela escrita da Conceição Em berço da memória E aí eu não poderia deixar De comprar Olhos da Água Que dizem que é emocionante E é um livro bem fininho Eu achei que ele era maior E... Mas mesmo assim, né? O importante Não é o tamanho do livro Mas sim o que ele traz E todo mundo diz que é muito maravilhoso E eu não tenho dúvidas De que realmente seja O outro livro é Minha Irmã A Serial Killer Da Oikam Breitweight Provavelmente que falei errado também Mas esse livro aqui Eu tava bem curiosa pra ler Esse aqui também é um livro bem fininho Eu achei que ele era maior É um thriller, né? Mas eu não sei se é um thriller Meio cômico Pelo que eu ouvi falar Enfim, gente Como sempre Eu não gosto muito de saber Das histórias Antes de ler Então se você já leu Também me conta aqui Na descrição O que você achou Mas talvez eu também deixe ele Pra maratona de Halloween Mas tô na dúvida Porque eu tô bem curiosa pra ler Então não sei se eu vou conseguir Esperar até outubro E o outro Ai meu Deus Que coisa fofa É o meu primeiro livro Da editora Antofágica Que é um conto de Natal Do Charles Dickens Gente, ele é muito fofinho Ele é muito pequitinho Eu amei Vou abrir também Porque as edições da Antofágica São meio especiais, né? Então vou abrir pra mostrar pra vocês E pra eu ver também E eu amo que ele tem uma texturinha, ó De tecido Não, gente Sério Tá muito fofo Ai, a guarda é rosinha Ai, que coisa fofa E tem esse negocinho Que até isso é fofo Mas enfim A guarda é rosinha Muito, muito fofinho Ai, vem com uma cartinha Tipo um postal Da Antofágica Ai, fofo Amei E tem ilustrações, né? Que coisa linda Encantada Lindo, lindo, lindo E esse aqui Eu vou ler Na maratona literária De Natal Então sim Vou ter que aguentar Minha curiosidade Até dezembro E sim Se você não sabe Além da maratona De Halloween Vai acontecer a maratona de Natal Então Ai Amei Amei, 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 amei Bom, gente Tá acabando Vamos então pra mais um pacote Esse aqui só tem um Mas, gente Eu comprei essa HQ Que eu já tava querendo comprar Tanto tempo Tanto tempo E eu comprei ela Por um preço Assim Acho que foi menos de 40 reais E essa HQ Tá sempre mais de 50, 60 Porque olha isso aqui, né? É capa dura E olha o tamanho disso É a Angola Janga Do Marcelo de Salete Que é uma história de palmares E sério Que coisa maravilhosa É uma HQ também Super mega elogiada Como eu disse Eu já tava pra comprar Há muito tempo E aí Quando eu vi essa promoção Assim, eu nem acreditei Então peraí Que eu vou abrir aqui Tirar o plástico também Pra mostrar pra vocês Coisa mais linda Marcelo de Salete Ele arrasa, né? Super elogiado Eu conheci ele No ano passado Na CC Floripa aqui Ele também tem outras HQs publicadas Então vale muito a pena Vocês darem uma olhada Amei, amei, amei Fiquei ainda mais feliz Por ter comprado ela Com preço bacanérrimo E agora Vamos ao último pacote Ah, que pena, né? O último pacote Tem três livrinhos Vamos ver quais são O primeiro aqui É o Clube do Biscoito Onde o ingrediente Mais importante É o amor Esse aqui Na verdade Eu nunca tinha ouvido falar Mas apareceu na Amazon Por R$9,90 E aí eu pensei Ótimo livro Pra pôr na maratona Literária de Natal E aí eu fui pesquisar Pra ver se a Mel Já tinha falado dele, né? Porque como ela adora Livros de Natais Ela realmente falou E falou bem Então eu não tive dúvidas Em comprar Esse outro também Faz parte do clube de leitura Da Rizzi Witherspoon Que é Eleanor Olifantes Tá muito bem Da Gayle Honeyman Esse livro aqui Ele já é bem antiguinho, né? Não é um lançamento Nem nada Mas Nicole Mafia Minha amiga Falou que eu ia amar Que é sensacional Que é maravilhoso Então eu comprei ele Por R$21,00 Se eu não me engano Achei um preço bom E é isso, gente Eu acho que lerei ele em breve E o último Essa coisa fofa também Indicação da Mel Esse unboxing É só indicação da Mel, né? Que é o Soap Os Pequenos Detalhes do Amor Da Philippa Rice Esse livro aqui Eu comprei por R$16,00 Se eu não me engano E essa semana Ele tava por menos de R$10,00 Uma coisa assim Então se eu fosse você Daria uma olhada no link Aqui na descrição Pra ver se ele ainda Tá com um precinho bom Dizem que essa história É a coisa mais fofa E vocês podem ver Que é toda Em preto, branco E vermelho E bem rapidinha, né? De ler Mas realmente, assim Que fofura Amei Então é isso, gente Esses foram os últimos livros Recebidos e comprados Me contem se vocês já leram Algum deles Se vocês têm interesse Em ler algum Lembrando que se vocês Forem ler Mallory Esse mês Vai ter a discussão Lá no canal da Ray Do De Livro em Livro E é claro, né? Não esqueçam de estar comigo Agora, sábado Dia 8 do 8 Às 17 horas Que vai ser a estreia Do Samantha Bellet Show Eu espero de coração Ver vocês no meu auditório Virtual E é claro Se você for comprar Qualquer coisa na Amazon Não deixe de comprar Pelo meu link Não deixe de curtir esse vídeo Comentar, compartilhar Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais E é isso Muito, muito obrigada Espero de coração Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau